E aí, tudo bem com você? Uma boa quinta-feira para você que está aqui acompanhando o nosso momento da lição, para a gente que vai estudar juntos agora a Palavra de Deus. E eu volto a repetir, a lição só existe para fazer você estudar a Bíblia. Então, passe todos os dias no tempo com Deus. Sobre o que a gente está estudando essa semana? Sobre a nova aliança. A aliança que Deus fez e faz com cada um de nós. Essa nova aliança é fantástica. Ontem a gente já viu que ela é uma aliança superior. Por dois motivos. Porque ela se baseia no sangue de Cristo. E porque ela agora, a aliança antiga, ela foi rejeitada. Se a nova aliança você aceitar, ela vai ser a aliança superior da sua vida. Quando a gente prega as coisas da Palavra de Deus, a gente não está pregando de maneira hipotética para alguém e tal. A gente está pregando para você. Estou pregando para mim mesmo. Estou pregando para que eu aceite. Se a mensagem da Palavra de Deus não for exata para você, então ela não serve de nada. Não é algo teórico que você tem que saber. Ah, nova aliança. Não. É algo que você tem que viver. É algo que tem que ser prático na tua vida. E eu convido você a abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 4. E a gente vai ler de um grande problema aí. Olha só qual que era o grande problema. Hebreus 10, verso 4. É bem curto esse verso. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Ixi, a gente tem um grande problema. Por quê? Porque por muito tempo, os sacrifícios eram com base no sangue desses cordeiros. E no sangue desses animais, que eram sacrificados para o perdão dos pecados. Mas aqui a gente tem o autor de Hebreus nos falando que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E agora? Como é que a gente faz? As pessoas todas se perderam? Não. Porque esse sangue, ele estava apontando para o sangue de Cristo. Ele estava apontando para o sangue verdadeiro. O qual Hebreus 9, verso 26, fala que uma vez só, Cristo morreu para salvar os seres humanos. Uma vez só, Cristo entregou a sua vida na cruz, para que o seu sangue pudesse nos purificar de todo pecado. E a gente falou ontem, né? O sangue dos animais era como se fosse um cheque predatado. Ele apontava para uma realidade futura. Apontava para a cruz. E na cruz aconteceu algo muito interessante. A gente não vai ler aqui pela questão do tempo, mas Mateus 27, ele descreve que no momento que Jesus morreu, e ele dá um grande brado, acontece alguma coisa no véu do tempo. Você sabe o que que é? Dá uma olhada lá em Mateus 27. A Bíblia fala que o véu do tempo, ele se rasga de cima a baixo. Acaba aquela separação que tinha entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu, ele se rasga. Dizendo que toda aquela simbologia do templo, ela tinha encontrado agora o seu cumprimento real e verdadeiro em Cristo. O véu do templo se rasga porque o santuário terrestre, ele já não mais teria aquele significado e aquela importância. O santuário terrestre agora tinha cumprido o seu papel. E na morte de Cristo, parou-se de se lidar com sombras e se passou a lidar com aquilo que era real. Não era mais o sangue do bode e do cordeiro. Era agora o sangue de Cristo. O sangue de próprio Jesus. O sangue do próprio Deus. E Jesus, ele é hoje o mediador da nossa aliança. João vai dizer lá no seu livro, né? 1 João 2, verso 1. Nós cremos e entendemos pelo livro de Hebreus que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E hoje, no santuário celestial, ele ministra para que o meu e o seu pecado sejam perdoados. Quando você erra, quando você peca, você não precisa hoje mais sacrificar uma ovelhinha, um cordeirinho. Hoje, quando você peca, você pode se ajoelhar ou pode parar em qualquer lugar e fazer uma oração. E pedir a esse Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Quando você faz isso, Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que está lá no santuário celestial. Ele aponta para as mãos dele e fala assim, Pai, o Jean está pedindo perdão pelos pecados dele. Perdoa porque eu morri pelos pecados dele. Cristo é o nosso mediador. Ele está ao nosso lado. E ele quer trazer salvação para a tua vida. É verdade que Cristo conquista a nossa salvação na cruz. Mas você toma posse dela hoje. Embora Cristo tenha pago na cruz o preço do pecado, é hoje que Cristo quer te justificar. É nesse momento que Ele quer caminhar contigo e trazer para um caminho de santificação. É hoje que o sangue dEle tem que fazer efeito na tua vida. Vamos orar para que a gente aceite a cruz de Deus hoje? Querido Deus, muito obrigado que o Senhor é misericordioso com a gente. Obrigado porque o Senhor é o mediador dessa nova aliança. Nos ajuda a receber ela e a viver todos os dias com ela no coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL